Alô, menino, começando aí mais um Vida Rúdica, você que não me conhece, sou Matheus Drago, competidor de touros, esse é meu amigo Ronaldo, caseiro aqui do sítio que eu trabalha. Alô, rapaziada, firme na luta? Você que é o bruto, Nardim, que tava aí presenciando essa proeza, o que aconteceu com esse menino? Então, rapaziada, esse garrote aqui é um garrote recém-chegado na propriedade, né? Ele, pelo jeito, não sei o certo que aconteceu, mas muito provável, ele se enroscou em algum, tentou varar alguma cerca e se enroscou, entendeu? Se enroscou, e ele acabou enroscando o fio, deve ter dado quase uma volta, e ele acabou, conforme ele voltava, o zaramin foi esfregando, por isso que deu essa abertura desse tamanho. Foi rasgando aí, a sorte que ele sozinho, porque como ele foi no pasto, eu vou lá, olho duas vezes por dia, e às vezes eu fui a segunda vez, olho aí, tava certo, voltei, talvez tenha sido depois disso, talvez pode ter sido até a noite, aí, imagina se eu fosse ver só no outro dia, podia muito bem ter morrido de garrote esgotado, se tiver acertado alguma aveia principal. Então, graças a Deus que ele conseguiu se desenciliar do arame, e depois disso, deu uma bicheira, a bicheira deu uma bicheira, acho que três dias, dois dias deu uma bicheira nele, que aí que eu fui perceber, né? Eu percebi, o passo tava alto, eu percebi ele dando uma dificuldade de mancar, eu fui olhar, e eu percebi que tava inchado, eu já trouxe ele pro corral. Ele é um garrote extremamente chato de mexer, ele não tá se adaptando aqui no confinamento, nos outros, entendeu? Então, eu deixei ele fechado, ele começou a se debater, tive que sortar, ali, você tem que ficar tocando ele pra ele vir comer, então ele é um garrote muito difícil de se mexer, estressa fácil. E aí, rapaziada, deu uma bicheira... Ele é bravinho, então. É, ele é bravinho, ele é enjoado. Então, rapaziada, vocês podem ver que deu uma bicheira, ó, esse daqui é o pus que tá saindo, eu tenho que lavar isso aqui todo dia, ó, isso aqui tem que lavar todo dia, dar uma... passar um iodo, né, meu amigo Braga, pra matar as bactérias, porque ele deita, ó, você pode ver que isso aqui é tudo, ó. Vem num lugar que tem muito contato, né, muito movimento. Vocês podem ver, rapaziada, que aqui, ó, isso aqui é tudo terra, esterco, então tem que sempre tá lavando, ó, o pus saindo, ó, isso aqui é tudo pus, ó. Aí ele tá sempre se mexendo. Tá saindo que essa sujeira, nós temos que sempre passar o iodo, lavando, depois nós passamos um rícinos e jogamos um prato, pra não evitar dar mais bicheira. E aqui, rapaziada, é... pra quem não entende muito, é uma das partes mais complicadas pra se curar. É uma das partes mais demoradas, porque aqui é uma parte que ele movimenta bastante. Porque pra andar ele precisa dessa parte aqui, ó, então ele se movimenta bastante. E quando ele vai deitar, quando ele se deita, essa parte aqui ele se estica todo. É onde vem rompendo a pele, onde tá se curando. A hora que ele deita pra se esticar, é aquela parte onde dá aquela esticada na pele e onde volta a sair sangue, ó. Vocês podem ver, ó. Volta a rasgar, né? Volta a rasgar tudo. Então, rapaziada, é uma parte muito complicada, tem que ter paciência, tem que ter tempo, pra não estressar muito o garrote e fazer o melhor curativo possível, né, Braga? Qual que é o procedimento que você vai fazer aí? Que agora, rapaz, vou tirar um pouquinho por cima aqui, esses pedacinhos de terra, capim grudado, e vou jogar um pouco d'água em cima, pra poder lavar e depois jogar um iodo. Ó, isso aqui é tudo terra. Ó. Isso aqui não é casquinha de machucado. Ah, mas você tá colocando a mão, você vai tirar a terra, você vai tirar a casquinha de machucado. Não, isso aqui não é casquinha de machucado, isso aqui é terra. Terra encrostada mesmo, que ele deitou, saiu sangue, saiu um pouco de pus e ela ficou na carne. Então, isso aqui não é casquinha. Beleza, rapaziada? Olha lá, isso aqui é terra, é terra, não tem casquinha não, é terra mesmo. Um pouquinho de sangue ainda, ó, tá vendo? Tá duro, ó. Aí tem que lavar, passar a pomada, passar o iodo. Ó, não tem casquinha de machucado. Isso aqui é só capim e terra. Dá uma lavada aí, nerdinho, velho. Dá uma lavada aqui, rapaziada. Pra depois não poder jogar o iodo, ó, dando uma aberturinha aqui nas frechas dele, ó. Você não pode colocar muito dedo, senão você acaba demorando mais ainda a cicatrização. Você coloca o dedo só no comecinho assim, ó, e dá uma levantadinha na pele, ó. Aí você vem e joga, ó. Não pode colocar o dedo, porque se tiver cicatrizando, você coloca o dedo, você abre de novo, né, Braga? É isso mesmo. Então só na pontinha aqui, ó. Aí, rapaziada, eu peguei esse vidrinho aqui, que é de shampoo, de cabelo, que se eu for pegar o vidro de iodo, vai sair bastante. Então eu pego esse vidrinho, que a ponta dele é pequenininha, ó, e eu tenho mais economização na parte que eu vou aplicar, né, meu amigo Braga? Não sai demais. Eu controlo tanto que eu quero que sai. E aqui eu venho jogando, ó. Pra tirar todas as bactérias, nerdinho. Isso. Aí, bom, hein? E isso daqui é ar de Braga? Nossa Senhora. Eu dou uma passada de pomada, né, que isso daqui também é um repelente. Depois eu acabo de dar uma selada com o brato aqui, ó. Né, meu amigo Braga? Se morda mesmo. Que pomada que é essa aí pra recuperação? Essa aqui, meu amigo Braga, essa aqui é uma pomada, ó, de unguento. Uma pomada cicatrizante, ó. Ela também previne as larvas, não deixa da bicheira, as moscas sentarem. E também ela ajuda na cicatrização. Entendeu? Então a pomada que a gente usa aqui tem dado resultado pra nós, né, meu amigo Braga? Se morda. Você vai passar em todo ferimento, nerdinho. Isso. Passar em todo ferimento. Pra ajudar, né, meu amigo Braga? Tá certo. Aí, menino, ó, como é que tá ficando. Bonito, hein. Bonito não tá, né, mas tá bom. Fazer o quê? Né, não? Aí não dá, né, Braga? Fala que tá bonito. Eu, Braga, forçou, né, rapaziada? Aí não dá. Bonito é eu, apaixonado. Aí, bonita. Agora tá bonito. Também não tá, não, mas tá bom. É o que tem. Aí, rapaziada, vocês perceberam, ó. Imobilizamos o bezerro pra ficar melhor pra gente trabalhar. Entendeu? Aqui, ó, a gente tá mostrando, a gente não sabe tudo. A gente vai morrer e não vai aprender nem 50% do que a gente deve aprender. Porque a vida é todo dia um aprendizado. Mas se um dia vocês foram na cidade, ouve estar um tio, uma avó, um parente que tem sítio, e se você achar que você não sabe nada, alguma coisa você já sabe vendo o vídeo aqui, né, rapaziada? Já chega em dia. Já chega em dia. Se o cara tiver um troco, mais fácil, você já mete ele no troco. Não, deixa comigo, que nem que você ponha mal. Eu sou da cidade, mas estou desenrolado. E já vem aqui, já manda o laço por fora, puxa o pé, joga aqui, marra ali, ó. Mostra aí, Braga, onde é que não é marro? Ó. Dá uma laçada lá atrás, lá, ó. Entendeu? Vocês têm que passar em volta, ó. Passou em volta, voltou pra cá, passou por cima, já é duas rodando a travada, garrada mesmo. E travando o bicho. E muito importante, rapaziada, quando vocês veem que o treino tá ficando fora do controle, cara, pode chamar ajuda. Porque nem aqui, eu e meu amigo Braga, a gente já sabia o que fazer. A gente entrou com o anti-inflamatório e, por último, agora nós fizemos um antibiótico, que é pra matar qualquer bactéria que esteja por dentro e a gente tá comendo na carne. Entendeu? Então a gente já sabe. Se caso vocês não tiveram conhecimento de remédio, eu sugiro que não faça. Porque você automedicar uma coisa assim que você não tem um entendimento do que tá acontecendo, é bom você chamar uma ajuda especializada. É meu amigo Braga? Se for, principalmente se for, como é que fala? Pra poder fazer os dentes, tem que dar um sossega-leão no bichão lá. Isso, isso. Isso aí mata, hein, gente. Se tem aí de tranquilizante, mata, hein. Tem que saber. E tem que saber também o local de aplicar. Intramuscular, subcutânea, intravenosa. Intramuscular, geralmente, o povo faz mais aqui acima do rabo e aqui no músculo. Eu, por exemplo, eu gosto de fazer assim, ó. Nessa parte aqui, ó, tem bastante carne. Você vai tirar a agulha. Não vai fazer um vídeo explicativo. Não vou dar brecha agora, não. Só vou falar pra você. Não vai fazer um vídeo explicativo como aplicar injeção intramuscular. Beleza? Pra vocês entenderem o processo que a gente faz. Beleza, rapaziada? Então, acesse os vídeos aí que vocês vão vir muita coisa boa. Mandar um abraço pra alguém, Ronaldinho? Não, só isso mesmo. Agradecer todo mundo aí que tá assistindo. E a gente fica muito feliz. Rumo aos 100 mil inscritos, hein. Forte abraço. Fiquem com Deus. É isso aí, os meninos. Tem camiseta já do canal, pronto. Tem os bonés aí. Primeiro link da descrição. E 100 mil inscritos tem sorteio aí, cabrô com o bruto. É sorteio. Eu tô que nem o Tiringa aqui hoje, ó. Só na faca. Só mostrar a faca bruta pra vocês. Isso aí. Essa aqui é a de amassar malandro. Fica todo mundo com Deus aí. Um abraço. Um abraço pra alguém, Nardinho? Não, isso mesmo. Forte abraço. Fiquem com Deus. É isso aí, os meninos. Tamo junto. Obrigado a todo mundo que vem se inscrevendo no canal. Fim de vídeo e tchau mesmo.